O que é isso? Ele tá de cabeça pra baixo, ele tá? E o rabo passava no meu nome, ele não é bom. E aí, eu não consigo pegar que tem, não. Ele tá de cabeça pra baixo, ele tá? E o rabo passava no meu nome, ele não é bom. E o rabo passava no meu nome, ele não é bom. Ele tá de cabeça pra baixo, ele tá? Ele tá de cabeça pra baixo, ele não é bom. Você tem um baro passava no meu nome, ele não é bom. E aí, eu vou pegar um baro passava no meu nome.